Eu quero que o tempo demore a passar e a gente se encontre por todas as partes Olá sonhadores, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na capital Recife, que a gente até fez um vídeo num tempo atrás, há quatro anos já. Inclusive ainda vale, a gente tá vendo que muitas coisas que tem lá estão valendo ainda. Mas, como a gente voltou quatro anos depois, gravando todas as capitais do Brasil, por que não mostrar outros lugares um olhar um pouco diferente? Com tempo. Com tempo. Com tempo não correndo. Um pouco mais de tempo, na verdade, não muito tempo. Verdade, mas Recife é a capital do frevo, do artesanato, das cores, a capital do carnaval, afinal aqui tem um dos carnavais mais famosos do Brasil. Então vamos conhecer essa cidade. É hora do embarque, o voo já vai partir, eu tô. As capitais do Brasil é o tempo escolhido, nosso país é lindo, orgulho brasileiro, amor. Nossa primeira parada aqui na capital do Recife é a Praça Barão do Rio Branco. Inclusive, a principal praça da cidade, e onde acontecem todas as manifestações artísticas, feiras de artesanato, tudo se concentra aqui. Essa é a Praça Barão do Rio Branco, ou popularmente conhecida como Praça do Marco Zero. Na verdade, se você falar pra qualquer pessoa do Recife que você veio visitar a Praça Barão do Rio Branco, ninguém nem vai saber onde é, porque aqui é o Marco Zero. Eu chamo a Marco Zero porque desse ponto são medidas todas as distâncias pro estado de Pernambuco. Então, por exemplo, pra Olinda, que fica aqui do lado, daqui até lá são seis quilômetros. Tudo começa exatamente aqui. Aqui é um dos pontos turísticos mais visitados da capital do Recife, e a gente também veio visitar esse lugar maravilhoso. A cidade de Recife começa aqui no Marco Zero por causa da paisagem que a gente vê atrás, os arrecifes. Esses arrecifes formam um porto natural. Isso deu condição pro desenvolvimento da cidade, pra criação de um porto. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1535, eles desembarcaram nesse lugar. Mas, apesar de o porto começar nesse lugar, a cidade de Recife não começou logo depois, porque os portugueses foram fundar a cidade no ponto mais alto, ficando aqui próximo, onde hoje é a cidade de Olinda. Afinal de contas, pra criar uma cidade, pra ter segurança, pra garantir que ninguém vai ser invadido, eles precisavam de um lugar mais alto pra ter essa visão, pra ter essa segurança. Atravessando aqui do Marco Zero, o porto natural, a gente chega no Parque de Esculturas Francisco Brenan. Francisco Brenan foi chamado pra fazer essas esculturas, quando o prefeito de Recife, lá no ano 2000, o Roberto Magalhães, veio com o projeto de revitalização do Marco Zero. E aqui, do lado dos arrecifes, né, que toda essa área natural, não tinha nada. O Francisco Brenan criou muitas estruturas pra compor esse parque, que chama... Parque de Esculturas Francisco Brenan. É um verdadeiro museu a céu aberto, mas aqui existem duas obras muito importantes desse parque, que é a Torre de Cristal, que tá aqui atrás da gente, que tem 32 metros de altura. Ela é toda de argila e bronze. E também as cinco sereias, aqui que representam os cinco séculos do Brasil, né, Fernanda? A Gisela já esqueceu o nome das cinco sereias. Não, não esqueci. Clara, Severina, Justina, Marina e Roberta. Agora vocês vão perguntar, mas por que que tem um pela metade? Ele foi a pergunta que eu fiz quando eu vi. Porque a gente, então, tá ainda construindo essa história, então ele deixou essa sexta coluna pela metade, que quando chegar nos 600 anos, então, ele termina. O sexto século já tá ali. Agora, é claro que essa escultura aqui atrás recebeu vários, diversos apelidos da população, dos turistas. Vamos combinar, né? Eu não preciso falar que apelidos são esses, mas, Fernanda, o que é essa Torre de Cristal? Bom, na verdade, a ideia do Francisco Brenan era criar lá em cima a Flor de Cristal, uma flor descoberta por Roberto Burle Marx. Então, ele quis homenagear o Burle Marx construindo essa flor de cristal que a aparência acabou recebendo esses apelidos todos. A rua mais antiga de Recife, a Rua do Bom Jesus. Essa rua tem muita história e lá no início da construção de Recife, quando os portugueses chegaram aqui em 1535, eles já fizeram as primeiras edificações e essa rua fez parte da história, da economia, né? Tudo acontecia aqui nesse lado, nessa ilha de Recife. Aqui existem alguns pontos importantes, como a primeira sinagoga da América Latina e também os famosos bonecos gigantes de Olinda. Recife foi uma cidade com bastante judeus lá no século XVII. Isso aconteceu por conta da invasão holandesa em 1630. Agora, você sabia que o nome Rua do Bom Jesus é coisa recente? O primeiro nome que se conhece dessa rua é Rua do Bode. E depois, quando os judeus se instalaram aqui a partir de meados do século XVII, passou a ser conhecida como Rua dos Judeus. E aqui na Rua do Bom Jesus fica os bonecos gigantes de Olinda. Na verdade, a Embaixada de Pernambuco, que são os bonecos gigantes de Olinda. E a gente vai conhecer um pouquinho mais disso agora. Quando a gente fala daqui da região de Recife, a gente tem Olinda do lado. O que a gente lembra? Os bonecos de Olinda. E aqui no Recife tem a Embaixada de Pernambuco dos bonecos gigantes de Olinda. E quem criou tudo isso foi o Leandro. Mas de onde veio essa cultura? Como é que isso chegou aqui? É uma cultura que existe na Europa desde a Idade Média. Aqui em Pernambuco não foi em Olinda. Foi no interior do estado. Uma cidade chamada Belém de São Francisco. Lá vivia um padre belga, falava da tradição europeia. Inspirou o rapaz chamado Gomesindo a criar um boneco chamado Zé Pereira. O original não existe mais. Nós conseguimos autorização com o filho do criador. Ele nos permitiu fazer uma nova versão. Na época ele fazia uma encenação de imaginário, como se o boneco estivesse chegando da Europa de barquinho. E aí começava o carnaval. Na década de 70 surgiu vários artesãos em Olinda que até hoje fazem os bonecos na técnica de zoopor e papel machê. São figuras de imaginário, caricatos bem masústicos do que vocês estão vendo aqui. A gente procurou materializar ícones da cultura brasileira, mundial, tudo em bonecos gigantes. E em momentos pontuais como Copa do Mundo e outras coisas, a gente cria esses bonecos. Eles tomam vida no momento onde o brasileiro extravasa mais a sua alegria, que é carnaval e futebol. Esse trabalho de vocês começou quando? Nós começamos a criar esses bonecos a partir de 2007. O que ele é feito hoje, esse boneco? Porque eu botei a mão, é bem resistente. Desculpa, Rita, ele é bem resistente. Exato. A gente modela eles primeiro na argila. Então a gente consegue dar muita expressão facial nos bonecos. Da modelagem, fazemos a forma e finalizamos os bonecos em fibra de vidro. A altura média é da 4 metros. Essa estrutura vai acima da cabeça do manipulador. Embaixo dele tem uma espuma que amortece o peso. As duas alças ele mantém o equilíbrio e aí força os braços a girar. Uma boneca tipo Ivete pesa uns 20 quilos. Leandro, para a gente finalizar, me fala um pouquinho o que esses bonecos representam para você. Olha, é assim, tanto para mim como minha esposa, dá muita satisfação quando chega o dia do desfile e a gente vê aquela quantidade de famílias, jovens, idosos, aguardando ver a novidade e falar, olha, passou fulano, passou ciclano. No nosso desfile, que é na terça-feira de carnaval, chega um monte de criancinha aqui e os pais, vai sair que horas? Então, isso dá muita satisfação. É uma atração para a cidade, as pessoas esperam isso. Massageia o ego da gente e fazer alguma coisa que faz bem para as pessoas. Vem valorizar o trabalho do Leandro, da Cine de Castro aqui, vendo os bonecos, apreciando um pouco e conhecendo mais da história aqui do Recife. Convidados especiais do nosso programa, da nossa capital especial, Recife, Jéssica e Bruno. Eles têm um Instagram chamado arroba Recife Indica e eles conhecem tudo aqui dessa capital, inclusive esse restaurante foi a indicação deles. Bem-vindos! Obrigada pelo convite e que bom que estão conhecendo a nossa cidade. E, além da gastronomia em si, tem a história desse restaurante, que é bem interessante. Ele foi fundado em 1882, até agora o restaurante mais antigo aberto no Brasil. Em 1882 a gente está falando ainda de Brasil Império, não era nem república ainda. Antes da abolição da escravatura. Teve a segunda guerra aqui, os aliados americanos comiam no restaurante Leite. O proprietário, o fundador, foi Emmanuel Leite, um português. Então, aqui você vai achar a comida original portuguesa e, claro, com incorporações de comida regional. Então, você vai ver desde carne de sol ao lombo de bacalhau, um arroz de tomate. São comidas típicas portuguesas, mas também você vai ver a influência brasileira e nordestina no restaurante. A gente pediu um pouco de cada coisa, um pouco de tudo que é tradicional, que as pessoas precisam experimentar no restaurante Leite. E foi a Jéssica e o Bruno que pediram todos esses pratos, até para vocês saberem o que vocês precisam pedir quando vocês vierem para cá. Sobremesa! Primeiro, para aquele que está desmoronando. É mais uma torre. Isso aqui é um bricele. Que é biscoito das freiras. Biscoito das freiras, coberto com uma calda de chocolate, tá? Isso aqui é uma sobremesa bem tradicional, tá? É a cartola. Inclusive, a gente está comendo num restaurante que dizem ser o divulgador, o criador da cartola. Mas é uma sobremesa bem simples. É banana frita, queijo, manteiga, açúcar e canela. Que almoço delicioso! Só tenho a agradecer a presença de vocês aqui no programa. A companhia é incrível, obrigado! Vocês estão demais! E, gente, não esqueçam. Recife indica se vocês vierem para cá, quiserem passar mais tempo, porque a gente indica alguns restaurantes, mas a gente não consegue visitar a cidade inteira. Então, sigam lá eles para ficarem mais tempo aqui comendo muito bem. O nosso guia de turismo aqui de Recife é o Erlon. Boa tarde, sejam bem-vindos a Recife. Nesse momento, estamos passando aqui sobre a ponte Maurício de Nassau, a ponte mais antiga do Brasil. Ela foi construída em 1640 pelo conde Maurício de Nassau, quando veio administrar o Brasil para a Companhia das Índias, uma empresa holandesa que teve aqui no período de 1630 até 1654. Só que naquela época, no século XVII, essa ponte não era do jeito que a gente está vendo agora, né? Não, ela primeiro foi construída em madeira e argila, a partir do final do século XX, é que ela foi construída em pedras de arrecifes e também em concreto. Nesse momento, estamos passando sobre a ponte Maurício de Nassau, que embaixo nós temos água de dois rios, o rio Beberibe e o rio Capibaribe, que é o principal rio do nosso estado. A gente vai continuar o nosso passeio por Recife, o Elon vai ficar com a gente até o final da nossa estadia por aqui. Obrigada, Elon. De nada, valeu. Se você vier para Recife e quiser tomar um maltado, você precisa vir aqui, ó, às galerias aqui na Praça do Arsenal, inclusive está tendo até um carnavalzinho aqui que vocês estão... A noite de Recife, ó, já está animada, muita gente aqui na frente. Essa receita de sucesso é do Fidelio, que veio de Cuba em 1927 e abriu o estabelecimento em 1928. E aí passou para o seu filho Antônio e agora quem cuida daqui é o Jorge. Na verdade, as galerias não começou aqui, mas começou lá do lado do Marco Zero, na Praça do Marco Zero, e está aqui mais recentemente, né, coisa aqui de 15 anos, mais ou menos. Só que a ideia é voltar para aquele lugar de novo futuramente. Vamos experimentar? Vamos experimentar. O maltado é uma bebida, o original é de chocolate, que agora já tem morango, baunilha, mas essa é a original. Sorvete de baunilha, leite integral e o malte do cacau. Então não é pó de chocolate. É um achocolatado refrescante bom aqui para o clima de Recife. Gente, que coisa maravilhosa. Eu falei que eu amo achocolatado, mas isso aqui é muito bom, porque não é muito doce. Eu sempre tomei achocolatado a minha vida inteira. Porque é direto do cacau, como ele explicou para a gente. Então não fica aquele doce, cheio de açúcar, sabe? Começamos nosso segundo dia aqui em Recife e a gente está hospedado nesse hotel, o Atlante Plaza. Um hotel super gostoso, beira-mar. O nosso quarto tem uma vista maravilhosa para os arrecifes aqui. Cama gigante, secador de cabelo 10. E no café da manhã, que também é muito gostoso, tem tapioca. Tem uma música ao vivo super gostosa aqui no piano. Um passeio turístico importante aqui na capital do Recife é o Cais do Sertão, o Museu Cais do Sertão. E aqui a gente conhece a essência, a história do povo nordestino. Aqui a gente já tem a vestimenta, a roupa do vaqueiro sertanejo, toda feita de couro, com o objetivo dele se proteger. Porque essa região semiárida do sertão tem muito cacto, muita planta com espinho. Então o vaqueiro, quando precisa fazer a sua atividade, ele precisa estar protegido para não ser todo arranhado. O passeio pelo museu é super gostoso. Inclusive aqui no chão eles representam o Rio São Francisco e você vai passeando por pequenas pontes. O Velho Chico é a vida do sertanejo, né? Toda a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é o que alimenta o sertanejo e é extremamente importante. A visita aqui no Museu do Cais do Sertão tem uma sequência. Então depois de ver um vídeo sobre a história do sertão, você pode ver um pouquinho de como que era a vida do sertanejo. Aqui dentro a gente consegue entender como era a casa deles, né? O famoso pau a pique, fotos de famílias que remetem à vida do nordestino. O lampião. O lampião. Para iluminação. Esse tipo de mesa é muito comum nas casas dos nordestinos do sertão. Outra parte do museu super interessante, depois de conhecer como eles viviam, né? Alguns vivem ainda, é essa parte de ferramentas. Toda essa história contada aqui no Museu do Cais do Sertão vem de Luiz Gonzaga. Porque Luiz Gonzaga é um artista lá que nasceu no início do século XX e ele foi responsável por passar essa cultura do sertanejo para o Brasil inteiro, do nordestino. Inclusive com aquelas roupas que ele usava, né? Exatamente. Com as roupas todas decoradas. Ele quis realmente trazer a essência do nordestino. Então todo o museu é refletido através da vida de Luiz Gonzaga. E você vai conhecer, vindo aqui no museu também, um pouco da história do cangaço, que faz parte dessa história do sertão nordestino. Então tem um pouco das roupas que o cangaceiro usava. Literatura de cordel. Uma forma muito utilizada de comunicação do nordestino. Nesse caso aqui ela está sendo utilizada para contar um pouquinho da história do nordestino que se espalhou pelo Brasil, né? Dessa imigração do nordestino. E inclusive a gente tem aqui lugares como o Rio de Janeiro. Olha o pão de açúcar aqui, ó. E o interessante é que essa aqui é a matriz. O resultado a gente vê logo aqui do lado. A capa. A gente visita Recife e vê o quanto de história que tem aqui. E o quanto que essa cidade foi muito importante. Tanto no período imperial do Brasil, como depois no período república. Muito comércio era feito aqui. O porto sempre teve uma importância muito grande. E aqui também tem três pontos importantes. Que é o fórum, o teatro da cidade, que eles consideram o mais lindo. E aqui atrás da gente, então, o palácio do governo. Agora, você sabia que esse palácio do governo tem um nome? Chama Campo das Princesas. Você sabe por quê? Agora eu sei. Acontece que, como aqui Dom Pedro II se hospedava nesse palácio, tinham as princesas que ficavam passeando nessa área. Um jardim muito verde, muito bonito. Então, a população começou a chamar esse lugar de Campo das Princesas, porque as princesas circulavam por aqui. E aqui também, ao redor da fonte que a gente está passeando, tem nove deusas gregas. Essas estátuas foram feitas por um artista francês. Mais uma coisa que chama aqui a atenção na Praça da República é essa árvore, o baobal, que foi trazida pelos escravos. Ela tem aproximadamente mais de cem anos. Não se tem uma data exata, mas se sabe que passa ali de cem anos de idade. Nesse almoço, no nosso segundo dia aqui em Recife, a gente resolveu comer no Now, que é um restaurante não aqui de Recife, na verdade. Ele começou lá em João Pessoa e o negócio fez tanto sucesso que acabou se expandindo para outras capitais. Ele tem essa ideia de comidas de frutos do mar. Foi assim que ele começou e a ideia é essa. Então, não tem como vir aqui no Now e não pedir frutos do mar. Eles serviram aqui de entrada camarões com gergelim e aqui um polvo com batatas e tomate cereja. Já aprendemos que aqui em Recife a gente precisa tomar caipirosca. Mas a caipirosca do Fernando me chamou a atenção pela quantidade de frutas. Tem caju, limões. A decoração dela está muito linda, principalmente esse caju que colocaram aqui em cima. Moqueca de peixe e camarão. Parece que está bem interessante essa moqueca. E aqui, camarão. Camarão na manteiga. Vamos continuar aproveitando nosso último almoço aqui na cidade. Pronto. Pronto. Vice. Não tem como a gente falar de Recife sem falar do frevo. Ou falar de frevo sem falar do Recife. O frevo é a característica da dança aqui do Recife, a característica do carnaval. Um negócio que começou ainda lá no final do século XIX. Naquela época, depois da abolição da escravatura, os escravos já podiam curtir o carnaval. E os engenhos tinham os seus blocos de carnaval. Só que quando esses blocos se encontravam na rua... Não dava certo. Dava problema, dava briga, o negócio não funcionava. Para proteger os blocos de carnaval tinham os capoeiristas. E os capoeiristas acabavam se encrencando com outros capoeiristas de outros blocos. E aí o que que acontecia? Passava a polícia. Para fazer de conta que não estavam brigando, eles faziam passos de capoeira com sombrinhas. Porque aqui é muito quente no verão e também no final do verão chove muito. Então eles tinham essas sombrinhas aqui nos blocos de carnaval. Eles faziam os passos com as sombrinhas como se eles estivessem dançando para despistar a polícia. A palavra frevo vem de fervura, daquela alta temperatura dos blocos, aquele calor. E aí fervo, frevo, acabou virando frevo. E o primeiro registro que se tem dessa palavra sendo usada para essa nova dança que surgiu lá no final do século XIX, início do século XX, é de 1907. E esse local funcionava a antiga companhia de telégrafo, uma empresa inglesa que encerrou as suas operações nos anos 70. Em 2014, eles colocaram toda essa história do frevo aqui. Afinal de contas, o frevo passou a ser patrimônio imaterial da humanidade. É uma dança conhecida pela sua característica de improviso. Vai para o carnaval, pula, dança, gira e qualquer um pode dançar frevo. O importante é escutar a música, gostar e se divertir. Bolo de rolo, a sobremesa mais procurada de Pernambuco. Bolo de rolo de bolo de rolo, cheesecake de bolo de rolo, café de bolo de rolo, polachim de bolo de rolo. O bolo de rolo veio de um doce português chamado colchão de noiva. Só que quando chegou no Brasil, eles não tinham exatamente os mesmos ingredientes para fazer aqui no Brasil. Então, rolou uma adaptação, aquela brasileirada e trocaram alguns ingredientes pela goiabada. E por que chama bolo de rolo? Porque tem essa característica de ser enrolado. Não chame o bolo de rolo de rocambole se você não quiser ser odiado pelos pernambucanos, porque isso não é um rocambole. Ele é feito com uma massa bem fininha, com esse recheio de goiabada. E onde nós estamos comendo o bolo de rolo? Na Casa dos Frios. Todo mundo fala desse lugar, precisa ser visitado aqui em Recife. E qual que é o sucesso diferencial? Justamente isso. A camada dessa massinha é tão, tão, tão fina que um recheio quase gruda no outro. Aqui é onde começou, lá em 1957, a dona Fernanda que adaptou essa receita, né? Que ela fez a receita dela daqui da Casa dos Frios, o bolo de rolo, fez um sucesso tremendo. E hoje eles fazem mais de uma tonelada de bolo de rolo por dia. Final do dia, a gente não pode deixar de passar na Praia da Boa Viagem. Principal praia aqui do Recife, 8 quilômetros de extensão e todos os arrecifes aqui que contornam a praia, inclusive o que deu origem ao nome da capital. Agora, Fernanda, tem duas curiosidades sobre a Praia de Recife. A primeira é que os quiosques aqui da Praia de Boa Viagem não podem vender bebidas alcoólicas, mas não se preocupe, se você gosta de tomar aquela cervejinha na praia, pode trazer no seu cooler. Nesse período, eles deixaram vender, mas não pode consumir ali no calçadão. Tem que vir pra praia ou tem que sair de lá. E a outra diferença também fica do outro lado da rua, que são as artes. Todos os prédios aqui com mais de mil metros quadrados precisam colocar no seu jardim, na parte da frente que dá aqui pra praia, uma obra de arte de um artista pernambucano. Eu deixei a Gisela 10 minutos sozinha e já foi o suficiente pra ela me aparecer com um monte de novas coisas que ela comprou aqui na feirinha. Só uma, o resto tá no carro. É, o resto eu não vi ainda, só vi uma. Essa aqui é a Feirinha da Boa Viagem, que fica na Praça da Boa Viagem, porque aqui tem a Igreja da Boa Viagem, no bairro da Boa Viagem, com a Praia da Boa Viagem. Aqui na Praia da Boa Viagem tem essa feirinha que começa todos os dias às 18 horas e vai no máximo até às 22 horas e vendem de tudo. E olha que interessante, tá fazendo uma sensação térmica de 31 graus. E eu não sei se o Fernando lembra, mas lá na capital de Curitiba a gente foi participar de uma feirinha gastronômica à noite e tava fazendo, acho que menos dois. É, acho que naquele dia a gente ia tá fazendo um pouquinho mais de calor. Uns quatro. No máximo. Diferença, né? Pois é. Ó, o vento aqui quente, beira-mar. E é legal ver essa cultura da feira de rua no Brasil, né? De norte a sul. Então, Curitiba a gente viu. Aqui em Recife tem também, em vários outros lugares, o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, enfim. E com certeza a gente vai encontrar em várias outras capitais também. Foi uma passagem rápida, como todas as capitais. A ideia é justamente passar de dois a três dias, no máximo, em cada capital, mostrando o que você pode fazer. Então a gente encerra nosso segundo dia aqui. Foi muito bom, né? Foi muito gostoso. O povo do Recife recebeu a gente com tanto carinho, todos os lugares que a gente chegou. Eu me diverti um monte aqui, né? A gente conheceu pessoas diferentes, os moradores, o nosso guia. Foi muito gostoso mesmo. E aqui na feirinha, então, a gente também foi super bem recebido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais essa, né, da capital do frevo com a gente. E vamos nos preparar para a próxima capital do país. E a gente, então, encerra esse vídeo por aqui. Mas daqui a pouco, aqui no canal do YouTube, vai ter novas capitais para você conhecer com a gente. Então não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever. E até a próxima capital do Brasil. Beijo grande! Valeu! Até a próxima! Eu amo praia, amo as praças, eu amo pedalar. Recife, para mim, é maravilhoso. Eu amo morar no Recife. Eu amo Recife. Recife é um país, na verdade. Recife tem as melhores praias, a melhor culinária, a melhor gastronomia e o melhor povo. Então, por isso que aqui em Recife a gente fala que Recife é meu país. Recife hoje representa tudo o que tem na minha vida, principalmente no meu trabalho. Quando eu escolhi trabalhar como guia de turismo, então isso aí é primordial na minha profissão. E aí E aí E aí